A cerimônia de aniversário em comemoração aos 32 anos da criação do 10º Batalhão da Polícia Militar ocorreu na tarde desta quarta-feira no pátio do quartel. O evento contou com a presença de autoridades e foi marcado por homenagens, além do reconhecimento. Significa que nós estamos hoje comemorando uma vitória da comunidade blumenauense que há 32 anos atrás se reuniu através de uma forma organizada e conseguiram junto ao governo do estado que aqui em Blumenau fosse instalado um batalhão. Que até então, naquela época, era uma companhia do batalhão lá de Itajaí. Ou seja, não tinha uma autonomia própria, ficava dependendo do batalhão do litoral. E depois dessa vitória, conseguiram que Blumenau tivesse esse batalhão e pudesse, naquela época, comandar toda a região que aqui se encontrava em termos de policiamento e de segurança pública. Eu sou blumenauense, foi um privilégio que eu tive no ano 2011 a 2014 comandar essa unidade. E comemorar os seus 32 anos é reafirmar que a polícia militar aqui em Blumenau vem fazendo o seu papel e esse papel vem sendo aceito pela comunidade porque se assim não fosse, por certo, nós estaríamos aqui com tantas pessoas nos prestigiando nesse momento e dando os parabéns para essa unidade que é composta por homens e mulheres que fazem o serviço diuturnamente em nossa cidade, produzindo segurança pública para todos os cidadãos aqui de Blumenau. No dia 6 de março de 1987, foi criado o 10º Batalhão da Polícia Militar ocupando o mesmo espaço físico da antiga companhia. Era um pelotão na rua São Paulo. Quando foi criada a companhia, em 81, eu vim para cá. Nós tínhamos uma casa na Gustavo Buda, que era a administração, e uma parte funcionava no quartel aqui do bombeiro. Aí foi construído esse quartel desde 1980, estava em obras, pegou uma enchente em 80 e em 82 foi inaugurado. Nós viemos para cá em 82, um quartel tudo novo, infelizmente, também em 83, 84 pegou enchente. E aí eu fui para Itajaí e foi criado o batalhão em 87. Então aí, é um nível maior, porque antes era a subordinada da Itajaí, que era o 1º Batalhão de Polícia Militar. E nós ficamos aqui 3 anos, aqui em Blumenau, depois eu voltei em 90 novamente. O prefeito Mário Uldebrandi e o presidente da CIB, Avelino Lombardi, destacaram a importância do 10º Batalhão e a dedicação de seus policiais. Esses 32 anos, na realidade, é um reconhecimento a cada um dos policiais militares, dos comandantes e da equipe de trabalho, de coordenação e de direção que passaram por aqui nesse período, eu diria assim como cidade, a nossa gratidão. Mesmo com o efetivo reduzido, eles têm feito um grande trabalho. E aqui cabe a nós, enquanto prefeito da cidade, nos unirmos no coro, junto com a polícia, com o comando, para que a gente possa trazer mais policiais militares para a cidade de Blumenau e melhorar o grande trabalho que a polícia militar já tem feito na nossa cidade. O importante é a instalação do 10º Batalhão em Blumenau. Hoje nós podemos dizer que temos um corpo de policiais preparados e a comunidade pode seguramente dormir mais tranquilo. Tem uma série de campanhas, uma série de projetos que eles têm implantado em Blumenau, como o vizinho amigo, o vizinho solidário, a ronda que tem nos pílios de férias, mas principalmente a dedicação que o 10º Batalhão, os policiais do 10º Batalhão têm feito para a nossa comunidade dentro de Blumenau, nesse tempo todo que ele esteve aí. O Legislativo Blumenauense esteve presente na cerimônia de aniversário. Além de parabenizar o Batalhão pelos seus 32 anos, o presidente Marcelo Lanzarim e o vereador Gilson de Souza enalteceram o trabalho da corporação. Uma mão amiga, uma mão forte, um braço forte está sempre a nosso favor aqui, sempre ajudando a comunidade. Então é importante sempre lembrar e sempre lembrar com carinho, como eu falei, de quem realmente está sempre do nosso lado. E a Polícia Militar vem desempenhando nos últimos anos, ainda mesmo com um efetivo baixo, mesmo com toda uma estrutura baixa, mas vem desempenhando um bom trabalho. Ou seja, nós temos aqui um pouco mais de segurança pelo bom trabalho feito, pelo efetivo que nós temos aqui na nossa cidade. Então nós temos que nos orgulhar, sim, desses homens, dessas mulheres que trabalham em prol da segurança pública da nossa cidade. Bom, o Batalhão da Polícia Militar, parabéns pelos seus 32 anos, uma satisfação muito grande representar aqui a Câmara de Vereadores, nesse momento tão especial para o décimo Batalhão da Polícia Militar aqui de Blumenau, que tem demonstrado aí o seu trabalho efetivo em prol da comunidade de Blumenau. Então é com muita satisfação que nós estamos aqui hoje, parabenizando o Batalhão por esses 32 anos de história.